Daqui a pouco, às duas e meia da tarde, começa a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. A celebração vai ter como cenário Rio Sena, um dos cartões postais da cidade. Durante o espetáculo, atletas vão entrar em barcos e passar por monumentos, como a Igreja de Notre Dame, o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia. A cidade inteira, na verdade, virou um estádio olímpico. E para falar mais sobre esse clima esportivo, vamos ao vivo para Paris. A brasileira Angela Pepe é designer de experiências turísticas, mora na França há mais de 15 anos. Boa noite já para você aí, Angela. Muito obrigada por estar comigo aqui no Conexão. Conta como é que está aí essa expectativa toda. Com certeza o mundo está de olho em Paris hoje, né? Com certeza. A gente está muito contente. Todos os brasileiros que estão aqui não sabem parar de agradecer a oportunidade. A gente que concretizou esse sonho, que teve gente que contou desde 92, quando eu vi pela primeira vez, criancinha, os Jogos Olímpicos em Barcelona, eu já comecei a guardar dinheiro, já comecei a sonhar. Então, quando essas pessoas chegam aqui, além de atletas que a gente sabe, muitos brasileiros que batalharam muito, aqueles de quem a gente mal sabe o nome, e que começam a chegar e pegar a camisa do Brasil, a gente chora junto, a gente se emociona. E os franceses que estão aqui querendo fazer essa festa também, o comitê de organização que começou a trabalhar em cima há oito anos, não para, não para. E a gente está em um sentimento de eletricidade, de alegria. Ninguém conseguiu dormir essa noite. Então, esse é o sentimento, Kelly. É, a gente vê essa emoção, o brilho no olho, porque realmente é uma expectativa muito grande para esse momento. E como você disse, houve muito trabalho, um trabalho de muito e muito tempo. Inclusive, você que trabalha com o turismo, como é que está aí a lotação? Como é que estão os hotéis, gente do mundo todo por aí? A lotação dos hotéis, por exemplo, ao contrário do que a gente pensou, está ligeiramente abaixo do 100%. Ele estava todo mundo esperando que os hotéis estivessem 100% lotados. Está talvez 99%. Mas está todo mundo aqui. O que aconteceu? Essa época do ano, naturalmente, os parisienses saem de Paris, vão tirar férias, vão fora de Paris, e geralmente são os turistas, porque julho é férias no mundo inteiro. Lógico, muitos brasileiros. E aí os parisienses, que não queriam estar aqui, já foram embora. E aí deixou lugar para quem quer fazer festa. E os outros franceses, de outras regiões da França, estão aqui como voluntários, trabalhando na área de hotelaria, restaurantes, etc. E muito se falou, viu, Ângela, sobre o Rio Sena, né? A questão da qualidade da água, ou não. E, pelo jeito, tudo certo, né? Inclusive, com muita expectativa de olho com relação ao Rio Sena. Então, houve, inclusive, um trabalho muito grande, né? De Paris mostrar que se preparou, inclusive, em relação a esse ponto, a qualidade da água do Rio. Isso, porque essas Olimpíadas têm essa pegada green, de ter essa responsabilidade sustentável. Então, eles trabalharam muito nessa questão da despoluição do Rio, ao passo que atletas, funcionários da prefeitura, foram nadar 15 dias para provar. E fizeram análise da água diariamente, né? Que seria o equivalente à nossa Sabesp, no estado de São Paulo. Todos os dias faziam análise da água e estava boa. Lógico, não era água potável, mas é água para nadar sem problemas. Então, tem essa expectativa de inclusão, de sustentabilidade, e eu acho que está funcionando. Até pelo fato da gente ter que se locomover a pé, ou de bicicleta, ou com transporte público. Porque eu acho que isso entra nessa expectativa mesmo. Pois é. Olha, já que você falou sobre a questão do transporte, uma notícia que tem repercutido muito aqui no Brasil, viu, Angela? É que hoje, mais cedo, uma ação coordenada atacou o sistema de trens de alta velocidade. As operações, inclusive, foram suspensas. E segundo a operadora ferroviária estatal, os ataques incendiários tinham como alvos instalações das linhas que ligam Paris a outras regiões da França. A previsão de que o sistema seja afetado durante todo o fim de semana. Ainda não há informações sobre o grupo que fez esse ataque. Como é que essa notícia repercutiu aí, Angela? E também, como é que está a questão da circulação das pessoas, né, depois desses ataques? As pessoas com quem eu falei me explicaram o seguinte, Kelly, eles demoraram mais tempo, e que foi isso que oficialmente foi relatado, eles demoraram mais tempo para chegar no destino deles, né, porque acho que fizeram um caminho alternativo, tomaram um caminho alternativo na ferrovia, mas chegaram com segurança, e eu acho que isso que é o mais importante. Mas tiveram, lógico, tudo que todos os trens que saíam de Paris e vinham, que saíam de Paris para a costa atlântica, para a região de Bordeaux, do Vale do Luar, esses foram os mais afetados. Os demais, de forma geral, acho que um terço, dois terços, não sei exatamente os números, funcionaram, mas chegaram atrasados. Agora, é claro, né, uma época que o mundo todo tem várias tensões com guerras, muito se falou sobre a segurança, né, Angela, e cerca de 45 mil policiais vão garantir a segurança da abertura, da cerimônia de abertura que vai acontecer daqui a pouquinho. Essa, claro, é a maior mobilização de forças de ordem da França, inclusive o Exército está atento ao possível ataque de drones, o espaço aéreo em um raio de até 150 quilômetros ao redor de Paris foi fechado, atiradores estão espalhados pelos telhados, cada espectador passa por um processo de pré-checagem dos ingressos, inspeção de bolsas e revista corporal, e se for preciso, quase 100 mergulhadores estão prontos para intervir durante o desfile no Rio Sena. Países como Áustria, Emirados Árabes, Espanha, e também ajudam, claro, na segurança. Desde sábado, a circulação pelas águas do Rio Sena está totalmente fechada por três barreiras. Eu gostaria que você contasse para a gente, Angela, como é que está essa sensação de segurança aí, e também sobre essa união de forças policiais. Isso foi muito positivo no ponto de vista de segurança desde o dia 18 de julho, eles fizeram um perímetro de segurança, colocaram grades nas margens do Rio Sena, então hoje, por exemplo, é uma coisa inédita, o que vai ter hoje na cerimônia de abertura, são seis quilômetros ao longo do rio, que 85 barcos, cada um levando uma delegação, das quais o Brasil, cada delegação num barco, apresentando os seus atletas, levando a sua bandeira, eles vão ao longo do Sena nesses seis quilômetros. Então, por segurança, ao longo desses seis quilômetros, e quase todo o perímetro do Rio Sena dentro da cidade de Paris, foi fechado. Então, isso foi bem complicado do ponto de vista logístico para todo mundo, mas a polícia estava ali. Então, tinha a polícia, eu andei para cima, a gente andou uma média de 15 quilômetros por dia essa semana, eu já fiz, o treino está pago, 15 quilômetros por dia, andando justamente para entender como é que estava quadrilhado, essa questão da segurança. E para atravessar, só se atravessava em determinadas pontes, e desde segunda-feira, eu encontrei policiais militares de diversos países, conversei com eles, todo mundo muito contente de poder estar aqui e, lógico, muito atento com tudo que tem acontecido. A gente cruzou o exército o tempo todo, eu encontrei policiais da Espanha, policiais dos Emirados Árabes Unidos, sempre trabalhando em conjunto com a polícia francesa. Agora, Ângela, ainda falando em segurança, segundo um jornal francês, o ex-jogador de futebol, Zico, teve o equivalente a 3 milhões de reais furtados em Paris. O galinho, como é conhecido, tinha acabado de sair do hotel e entrado em um táxi quando um homem distraiu o motorista e o próprio Zico. Enquanto isso, um comparsa pegou do banco do passageiro uma pasta onde estavam uma pulseira de diamantes, um relógio de luxo e mais notas de dólar e euro. A polícia da França investiga o caso. Zico ainda não se pronunciou sobre esse crime, né? Esse atleta que é paixão nacional, aqui também referência histórica do nosso futebol. Agora, cada vez que vem uma notícia dessa, fica um pouco daquela sensação de preocupação, apesar do reforço de segurança e aquele recado. Não dá para bobear, né? Com certeza. E nós, como brasileiros, achamos que, quando a gente está na Europa, está tudo bem, a gente baixa a guarda. Mas, de forma geral, a violência, aqui ninguém, nunca ouvi falar de alguém que chegou com uma arma na cabeça de alguém para roubar o que quer que seja. Então, a melhor coisa é a gente manter, toda vez que a gente vai se preparar para vir para a Europa, eu sempre, o que eu recomendo é tentar ser low profile, não querer mostrar muito, não é porque a gente está na Europa, que eu vou andar com colar de diamantes, eu nem tenho, mas com colar de diamantes, nem com muita joia e com dinheiro, né? Sempre deixar o dinheiro escondidinho, no que a gente chama doleira, perto do corpo, ou dentro do cofre do hotel, lógico, no caso aí, estava indo de um ponto A para um outro ponto B, não tinha como. Mas é sempre importante a gente manter a humildade e não se expor demais, porque, lógico, chama atenção e ainda mais em um evento desses, em lugar que aglomera, eu sempre falo, nossa, embaixo da Torre Eiffel, em lugar que aglomera, fica atento, fica atento, que alguém vai sempre tirar o celular do seu bolso, você nem vai perceber. Então, eu faz quase 16 anos que moro aqui, nunca tive qualquer furto, graças a Deus, mas nunca também fiquei muito me expondo. Exatamente, todo cuidado é pouco, não importa o lugar, né? Agora, Ângela, daqui mais ou menos 20 minutos, pouquinho menos de 20 minutos, vai começar a cerimônia oficial de abertura dos jogos. Eu acho que na rua, quem consegue chegar, ok, mas tem muita gente em casa, joca a TV ligada, hein? A minha está... Estou acompanhando todos os canais aqui, ouvindo todas as informações, e estou acompanhando, inclusive, amigos, conhecidos, clientes que estão lá, à beira do Sena, gente que foi sorteada, que ganhou ingresso, gente que comprou ingresso, gente que alugou uma sacada para assistir. No fim das contas, eu acho que o interessante de assistir pela televisão é que a gente vai conseguir ter uma visão global desse espetáculo que promete ser maravilhoso. Existem uns rumores que talvez Céline Dion cante em parceria com Lady Gaga, é muito provável que a gente vai ter uma festa maravilhosa. Essa semana, passeando aí, passeando à beira do Sena, a gente viu vários dançarinos ensaiando, perna de pau, coisas assim, incríveis que a gente não está acostumado e realmente uma coisa inédita na história dos Jogos Olímpicos. Ou seja, quem estava em Paris teve um spoiler já, inclusive a gente está trazendo, Angela, imagens ao vivo direto de Paris, você falando ao vivo também, direto de Paris, e olha só as pessoas, na expectativa, é um momento realmente de muita emoção e daquele sentimento, o que será que vai acontecer? Porque é uma abertura totalmente diferente, fora de um estádio olímpico. Pois é, o pessoal passou a tarde inteira tentando adivinhar quem será que vai acender o caldeirão, não sei como é que fala em português, é o caldeirão, Kelly? Quem vai acender? Eles falam, nossa, talvez o Zidane, porque o Zidane não participou, não levou a tocha nenhuma vez, então vieram vários nomes, várias expectativas, quem vai fazer o quê, do ponto de vista interno francês, internacional também, com atletas do mundo inteiro. Pois é, a gente vai ficar na expectativa, Ângela, eu preciso te agradecer imensamente, a Ângela que está realmente, como ela comentou, em Paris há quase 16 anos, ajudando muitos brasileiros, inclusive, a conhecer esse lugar maravilhoso, e fala tão bem assim, com todo esse carisma, porque também é jornalista, viu? Ângela, muito obrigada, por estar comigo aqui, uma boa abertura, a gente vai estar torcendo muito pelo Brasil, com certeza, você mostrou essa emoção, aqui logo na nossa entrevista, falando de como estão os brasileiros por aí, a gente vai continuar na torcida também. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um prazer participar, e estar com você, onde quer que vocês estejam. Muito obrigada, viu? Boa noite para você aí. Boa noite para você.